Olá, eu sou a Princesa Jennifer. Eu sou uma princesa de 12 anos. Eu moro com minha mãe e com meu pai, só que meu pai sempre viaja, mas eu ainda amo ele. Bom, fique com a minha história. Princesa Jenny, digo, Princesa Jennifer, a Rainha Maggie, a sua mãe, está te chamando. Ok. Mãe, você estava me chamando? Sim, filha. Você vai estar em uma escola... você está... você... você... falta... 54 minutos para você não se atrasar. Ai, eu sou atrasada e a sua vó vai chegar. Ai, meu Deus. Da viagem, você era... Ai, meu Deus. Calma, Princesa Jennifer, eu virei pegar sua mala. Guarda... guarda real, Carol, pegue a mochila de Princesa Jenny. É pra viagem. Eu sei, Bena. Eu sei. Eu vou ter que ir pra escola. Bom, é... onde está a minha empregada? Ela está no banheiro. Fazendo o quê? Ela deve estar se maquiando. Na verdade, ela está no seu quarto. Ela está arrumando ele. Seu quarto sempre tem que... sempre tem que ficar arrumado. Toque, toque. Guardas, por favor, podem fazer o favor de atender? Claro. É, cheguei. Ah, quanto tempo. Olá, minha neta. Vó. Ah, quanto tempo, não é mesmo? Oi, Bena. Essa é a sua caixinha de estimação. Oi, Beni. Ah, esses dois caixinhas de estimação são muito fofos. Quanto tempo, minha neta? Oi, filha. Oi, mãe. Ah, por que você está aqui? Por que o seu muçulho está aqui? Ele está atrasado a 54 minutos para ir para a escola. Filho, você tem que ir para a escola. Ah, sim, claro. Tchau para todo mundo. Tchau, Vó. Não é uma ocorrência. Ah, meu Deus. Eu não quero que isso aconteça. Tchau, Vó. Tchau, Beni. Tchau, Bena. Ok. Beni. Beni. Tchau. Eu vou sentir falta. Chase. Chase. Ah, você está aqui. Tchau. Meu canzinho predileto. Na verdade, todos eles são meus prediletos. Agora eu tenho que ir. Pegar a carruagem. Code Corey, venha. Ah, sim, claro, claro. Guarda Real Carol, cadê você? Aqui. Venha. Ah, bom. Pode entrar. Ok. Precisa Jenny, pode entrar. Você é a princesa. Pode entrar. Eu vou vir de carruagem. Ah, tá bom. Ai. Chegamos? Sim. Ai. Pode descer. Ah, princesa. Sinto muito por você não estar descendo primeiro. Ah, não. Imagine. Não precisa ficar com raiva disso, aliás. É que não importa. É só isso. Ah, tá. Bom, agora eu tenho que ir. Ok. Tchau. Tchau. Tenha bom dia. Valeu. Para vocês também. Cadê minhas amigas? Oi, amiga. Oi. Hi. Hi, girls. Tudo pão com vocês? Onde você me deu falar sobre o pão? Ah, tô brincando. Doerinha, sabe? É. Vocês estavam com saudade de vocês. Na verdade, a gente se viu ontem, sim. Eu cheguei. Ah. Não fica com a minha mochila, porque depois bate o sinal. Ah. É. A aula de matemática com a professora Nastassia. Ah. Eu não gosto de matemática, mas é importante para a vida, mas... É. Quando eu acho que eu vou perguntar alguma coisa, ela pode assentar. Não dá para ter dúvidas. Ela... Parece que ela quer que envia pelo aviãozinho de papel. Nossa. Eu, Conde Corey, irei dar uma checada. Quem é aquele? Quem é ele? Ah. O meu Conde. Que bonito. Ele é mesmo. Ah. Vocês não estão apaixonados por eles, né? Por ele, né? Imagina, imagina. Precisa Jennifer. Alguém fez alguma agressão contra você? Ah. Não. Graças a Deus. Quer dizer, graças ao cão. Ah. Bom. Eu também tenho uma checada. Ah. Essa coisa tem tudo bem. Bom, nós temos que ir, porque nós temos compromissos importantes. Não ficar aqui observando o seu dia escolar. Pois sua mãe quer saber as novidades. Ah. Ok. Bom, daqui a pouco bate o sinal. Tem. Olha só quem chegou. A menina... Faz que ele entrou há duas semanas, não é? Ah. O que vai acontecer comigo? Amigo, eu não tenho balas no bolso, tá? Tá. O que vocês querem? Não. Eu vou falar com você. É isso mesmo. Nós não iremos te agredir. A gente sabe que a diretora vai me dar uma tentação de quatro meses. Ou se eu te morder, sei lá, alguma coisa assim. Ela vai dobrar o mês. Então, adeus. Como assim adeus, garota? Nem chegou às férias? Eu sei, mas isso é pra que a gente nunca mais irá se falar. Repara no futuro. Mas eu nem tô pensando no futuro. Você está no presente. Mas no futuro, ninguém sabe. E eu dei aquela garota tão nojentinha. Não, ninguém pra ela. Ah, vocês têm razão. Ah, meu Deus. Vamos logo. Ah, minha mochila. Vem, meninas. Ah, vamos logo. A aula com a professora Nastássia. Ah, me esperem, gente. Muito bem, alunos. Eu sou a professora Nastássia de vocês. E hoje... Bom, como vocês sabem, semana passada eu dei pra vocês. A gente aprendeu sobre matemática quântica. E, bom, hoje nós irem... Então, eu disse pra vocês estudarem, porque vai ter prova hoje. Mil provas de matemática quântica. Ah, não, não. É chato. Mil provas. E a sua surpresa. Surpresa. E vocês não sabem o que vai cair. Então, podem pegar os papéis. Depois de todo mundo pegar os papéis... Ah, meu Deus. Não sei, não. Essa prova... Você também... E você, amiga? Nossa, essa questão ficou muito difícil. Ah, essa questão... Ah, professora Nastássia. Vai sentar. Nossa. A senhora está sentada. Uma dúvida. A gente sabe que vai cair. Não interessa. Faça uma prova. Eu quero todo mundo tirando 10. No castelo de Jennifer, ou Jenny... Toque, toque. Deve ser o conde e a guarda real Carol. Cheguei na Nossa Majestade Maravilhosa. Ai, para. Tá bom. Eu também cheguei. Que bom. É... Guarda real Carol. Bom, podem lá ver o quarto da minha filha, Jenny? Claro. Hoje é perfeito, como sempre. O quê? Tem um bicho. Ju, vai embora. Ju, 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 vai embora. Droga, esse bicho é espantável. Carol, por que você está tão apavorada? É que tem um bicho na cama. Um bicho? Dá para ser a Jennifer. Tire ele imediatamente, antes que ele pique alguém. E se for um mosquito de sexé, sei lá, tudo faz. Atira lá. Espante ele agora. Mas ela lá fica. Não interessa. Espante. Eu não quero que esse bicho mate ninguém. Nem os guardas. Ninguém, ninguém, ninguém mesmo. Vamos tirar. Vamos para a vacineira. Tira o bicho. O que é o seu? Mas fica alerta. Se você encontrar algum mosquito, avise. E se for amarelo, se for o sexé, nos avise. Tudo bem. Tudo bem, né? Eu acho. Na escola de Jenny. Muito bem, alunos. Vocês já acabaram? Intervalo. Professora. O que é, garoto? Tem problema para pular uma questão. Não pode pular nenhuma questão. Senão, irá ficar quatro meses fora da escola. Isso é lei. Não pode pular nenhuma. E você vai para o recreio logo. Eba, recreio. Opa. Recreio, recreio. Quem foi, garoto? Não é de você reclamando. Parece que você está, sei lá. Depois da escola e tudo mais. Tchau, amiga. Ah, e tchau. Algum dia já foi. Ah, tudo bem. Ela pode mandar a mensagem pelo Watchdog. Precisa Jennifer, venha conosco. Eu pego a mochila. Ok. Cheguei. Quer dizer, eu já estava aqui. Mãe, eu acho que ele equivocou a nossa filha. Cheguei. Ben, Ben, cuidado onde vão. Por favor, vejam até onde eles estão indo. Eles podem ir lá no Jardim Real. Jardim Real. É Jardim. Tem até uma fonte dos desejos. Sei lá como fala isso. Cuidado para não atropelá-los. O Jason, que é o mais velho, ele toma cuidado com a Ben e com o Ben. Cheguei. Ai, pare, pare. Nem dá atenção para a gente. Verdade, parece que nunca viu a Jennifer na vida. Ai, vamos. Nossa, eu teca. Tem um notícias horríveis. Que notícias? Tinha um bicho na sua cama, mas nós já tiramos. Bicho? Calma. O bicho já foi? Nós não sabemos. Peraí, que bicho vocês estão falando? E deixa eu... Esse aí. Esse nós vimos. Não é para ofender, não, mas... Eu, o Conde 2, Romeu, identificou que é um bicho. Mas é um castor filhote. Ele deve estar separado da mãe. Ele é perdido. Meu Deus, ele vai te comer. Calma, não tem um preconceito. É bom um bicho. Não tem um... Não tem um... Não é um bicho. Fiquem tranquilos. Tudo bem. Filho, você está bem? Um bicho estipicou? Mãe, era um filhote de castor. Ah, nós não vamos ser preconceito. Ele pode ficar aqui. O jantar já está pronto, o jantar. É, o jantar já está pronto, filha. Vai lá comer. Guarda Real Carol e Conde Corey. Vocês podem comer junto com ela. Pois vocês fizeram um ótimo trabalho, sendo dois guardas. Uma guarda e um conde. Conde. Jenny! Cheguei. Que bom. Jenny, tira esse colar. Pode ser depois? Como eu não sou seu pai, pode. Benny! 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 Bena! Chase! Vocês já não comeram? Ah, eles merecem um pedaço. Tó. Eu vou levar a boca de um cachorro. Ah, tá bom. Tô um pedacinho pra você. Mas só porque você foi uma boa filhote. Se não fosse isso, eu não daria. Ah, bom. Vamos comer. Come? Tá, 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 tá. É uma delícia, né? Uhum. Conde. Dois. Comeu. Comeu, comeu, comeu. Quem foi? Quem foi? Veja na cama de Jenny se tem algum bicho. Se tiver, tira imediatamente. Morra em Jenny, a Manoel. Disse que tem um castor. Ah, o castor. Manoel, por favor, alimente-o. De alguma coisa. Tá bom. Mas ele pode morar aqui. Não vai. Você. Deixa eu pensar no que você pode fazer. Ah, veja se a guarda real Carol está prendendo os cachorros bem. É pra já, Nossa Alteza. Vem. É de entrada. É de ator. Não deixa. Não deixa a graça com eles. Eles foram bons filhotes. Belinho, desculpa eu não ter dado seu pedaço de comida. Aqui. Agora ainda é pra casinha. Isso. Sejam bons cães. Agora, tira esse colar só pra ele não ficar muito corrido. Ok, vou lá no meu quarto. Machinheiro Emanuele, o que você está fazendo? O que eu vou te dar? Pode dar licença. Eu vou me trocar. Ah, claro. Com prazer. Tá? Pronto. Princesa Jenny. É Jennifer. Então não faz. Esse não era seu apelido? Ah, sim, claro. Em que posso ajudá-lo, mãe? Em que posso ajudá-lo, Conde Cory? Tem alguém batendo na porta. Tá bom, atende pra mim, mãe. Não, filha. Guarda real Helena. Atenda a porta. Você não fez quase nada hoje. Eu lhe darei uma recompensa pra vocês amanhã. É diretora da escola da Jenny. Boa tarde, quase a noite. É que posso ajudá-la? Minha filha deve ser uma ótima aluna. Que mensagem? Bom, eu queria dar um minutinho especial. Ah, sim, claro. A sua filha vai ter os banheiros. Então, eu só vou para o banheiro. Ah, isso será incrível. Banheiro personalizado. Ah, muito obrigada. Quer ficar um pouco? Ainda tem comida. Muito obrigada. Tenha boa tarde. Gosto mesmo, quase a noite. Ai, muito obrigada. Ela não é um anjo? Ela não é um anjo? Hum, só rindo. Não, não, não. Não, 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 não. Não se preocupe, Tastor. Eu cuidarei bem de vocês. Espero que a Bena e o Benny e o Chase não fiquem com ciúmes. Eu não quero que aqueles três cãezinhos tão comportados fiquem com ciúmes. Olha, bichinho de pelúcia. Ai, quais são? Qual podem ser os nomes deles? Já ali. Bom, filha, eu tenho que ir. Tchau, mãe. Tchau, querida. Tchau, minha neta. Tchau. Tchau, conde. Tchau, conde dois. Tchau, guardas reais, fêmeas e tchau, faxineira. Tchau. Vou dar tchau pros cães. Bom, vou dar tchau pros cachorros. Tchau. Nossa, já escureceu. Escurece rápido, né, cara? Com certeza. Nossa, majestade Maggie. Sem querer ofender, mas... Já escureceu. Ah, sim, claro. Mande a princesa Jennifer tomar banho e... E ela ir pra cama. Ok. Jenny, tome banho. Ah, tá, claro. Guarda os reais. Eu... Como esse castelo é muito grande, eu montei o quarto para vocês. E vocês não precisam mais ir pras suas casas. Vocês podem estar na noite aqui para ficar mais fácil. Então, o que me dizem? Eu acho que minha ideia é ficar aqui. Ok. Podem ir pra cama. Eu vou pro meu quarto. Eu vou pro meu. Eu quero ver o meu. Ai, já tomei banho. Agora eu vou pra cama. Ai, deixa eu tirar meu celular daqui. Uhum. Boa noite, filha. Boa noite, castorzinho. Boa noite, guardas. Boa noite para todo mundo. Boa noite. Vou pra minha cama. Olá, castuinhas. Olá, castuinhos. Tudo bem com vocês? Eu espero que se bom eu fiz esse mini filme. Na verdade, a gente tá pensando em fazer uma série. Só que pra não ficar muito corrido, a gente fez o mini filme. Então, obrigada por assistir até aqui. Se você estiver até aqui, você, sério, você não sabe quanto é a sua importância de estar assistindo esse mini filme. Vida de Princesa 2. E eu vou trazer o 3. Conforme a meta de likes. E a meta de likes desse vídeo é 5 likes. Então, se você for ter essa meta, eu trago o 3. Aí, se você não for ter essa meta, eu vou pensar assim. Ah, vocês estão gostando do mini filme. Vocês não gostaram. Então, por que eu vou fazer o mini filme? O 2. O 3. Então, foi isso. Beijo e tchau. E era pra ser uma série, mas eu fiquei, tipo, eu e minha irmã pensamos e é. Então, ainda mais detalhes na descrição. E pode ser que eu coloque a sinopse. Bom, foi isso. Beijo e tchau. E até os próximos mini filmes.